O meu maior receio, assim, é a questão do meu expor. Tipo, tenho a ideia de fazer um vídeo tal, tal, tal. Mas só fica na ideia. Tipo, não consigo concluir. Eu tenho o pensamento, mas não tenho, digamos, a coragem, o sentimento de ir em frente, né? Quando a gente não tem esse aspecto da coragem, da segurança de ir para o mundo, de desbravar o nosso próprio caminho, é porque algo, muitas vezes, em relação ao pai, está difícil. Às vezes, envolve a mãe também, né? Porque tem ali os conflitos entre pai e mãe, que os filhos se metem bastante. Tem as questões do pai e mãe, que os filhos vão se meter. Então, assim, é importante, né? Você começar a buscar, né? Buscar esse caminho aí, que é só seu. Que é o caminho que você tem que trilhar. Que eu costumo dizer que é o seu lugar. E a gente sai fora do nosso lugar com uma facilidade incrível. E, às vezes, por inconsciência, por não saber. Então, a gente está sempre se desviando do nosso caminho. Sempre se desviando do nosso propósito. Por isso que as pessoas falam assim, Ah, Grazi, mas eu não encontro o meu propósito. Porque está fora do lugar. Porque se você estivesse no seu lugar, você estaria com força. O problema é que você está envolvido com outras coisas. A sua alma está envolvida com outras coisas. Com outras pessoas. Com outras dores. E aí, as coisas não andam. Ficam estagnadas. E aí, as coisas? E aí, as coisas?